Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte Manos, pra começar eu já quero falar da próxima votação que eu vou trazer no canal sobre as melhores skins do passe de batalha, tá? Então pra você participar dessa votação é muito simples e rápido vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo se você quiser participar eu vou agradecer muito, vai ser bem legal saber a opinião de vocês a respeito das melhores skins aqui da primeira temporada do capítulo 3 e um detalhe, eu vou estar colocando 8 skins, as 7 skins do passe normal e também a skin secreta, a skin extra da temporada que é a fundação já que ele já foi revelado pra gente, acho que ele merece, aí tá na votação também, tá? Então se você quiser participar eu já agradeço muito, eu vou estar trazendo o resultado da votação aí já nos próximos dias e Manos, olhem só, pra começar eu já quero falar então a respeito do dinossauro que eu tinha comentado um pouco sobre ele ontem que de acordo com vazamentos ele vai ser liberado a partir mais ou menos da sétima semana da temporada ele meio que tá dormindo no mapa porque pra quem não sabe, toda a área de neve que tem ou pelo menos boa parte da área de neve vai descongelar ao longo da temporada ou seja, o dinossauro ele tá meio que escondido, tá dormindo ali e quando ficar descongelando ele vai aparecer só que olhem só Manos, eu tinha comentado com vocês que pode ser que mais espécies aí de dinossauro poderão ser lançados e olhem só que interessante de acordo com o Leaker Shiner foi encontrado nos arquivos quatro tipos de dinossauros diferentes, tá? a gente não sabe, né, como que vai ser a aparência desses outros aí mas pelo jeito não vai ser somente esse dinossauro que vai aparecer no futuro da temporada e não é só isso, tá? o Leaker Shiner também encontrou aí na tela de carregamento, né, oficial aí dessa temporada lá no fundo a gente pode ver que tem um dinossauro que é exatamente idêntico ao que aparece no trailer só que tem dois detalhes ele muda a cor, né, então não é exatamente idêntico mas enfim, vocês me entenderam e ele também é bem maior dá pra ver que ele é muito maior que as árvores, tá ligado? então de acordo com ele pode ser que esse dinossauro, né, ali mais vermelho, mais rosa, né seja outro tipo aí do dinossauro que vai ser lançado aí no futuro da temporada como falei, foi encontrado quatro nos arquivos a gente não sabe, né, se vai ser todos tipo iguais só vai mudar o tamanho, a cor, né porque aparentemente esse vermelho ali é diferente, né, desse outro que apareceu no trailer mas enfim, né, fiquem ligados porque pelo jeito vai ser uma grande novidade aqui do capítulo 3, né quando chegar mais perto do lançamento tiver mais vazamento sobre isso, claro e eu vou estar atualizando vocês por aqui e manos, um assunto importante aqui pra comentar é sobre o possível lançamento da skin da Mary Jane, tá? aí do Homem-Aranha, logicamente porque, olhem só, foi encontrado nos arquivos um NPC chamado Mary Jane, né então se tem o nome dela, claro que o NPC vai chegar no mapa e possivelmente isso tá indicando, né, que a skin dela também será lançada na loja a gente sabe, né, que o Homem-Aranha faz parte do passe de batalha então, né, isso realmente faria muito sentido e não é só isso, né, no trailer aí do passe foi comentado, né, que alguns personagens, né, vilões do Homem-Aranha poderão tá chegando no jogo também e já foi encontrado na easter egg, indícios aí nos arquivos também indicando, né, o lançamento do Duende Verde, tá? então não esperem somente a Mary Jane ser lançada como também, quem sabe, o Duende Verde pode fazer parte, né, do mesmo pacote ou ser vendido separadamente mas enfim, esses dois personagens, né, pelo jeito do Homem-Aranha vão ser lançados na loja ao longo da temporada a gente não sabe, né, quando que vão chegar na loja mas, né, claro, se tiver mais informações a respeito disso no futuro eu vou estar atualizando vocês por aqui eu sinceramente acho que uma skin do Duende Verde ia ficar muito louca eu curto muito o personagem eu acho ele bem maneira, né, vão ver o Capcom Games aí tá preparando pra gente e, manos, um assunto bem importante que eu separei aqui também é sobre um bug de XP, né, glitch de XP tipo assim, quando lança uma nova temporada, né, a galera sempre tá, né, na euforia pra conseguir XP, né o pau mais rápido possível, liberar as skins do passe só que é o seguinte, essa temporada a galera gostou muito só que uma coisa que tá sendo criticado aí pela comunidade é a questão do XP, né, que tá bem difícil de upar e tudo mais e ontem à noite foi descoberto um bug aí pelo Orange Guy que você ainda consegue muito XP através de um bug no modo criativo só que é o seguinte, né, o bug algumas horas depois foi corrigido a Epic Games colocou o seguinte no Twitter limitamos temporariamente a quantidade de XP que um jogador pode adquirir pelo dispositivo de medalhas ao jogar no modo criativo também estamos reabilitando o ganho de XP ao jogar na central criativa de jogos que tenham medalhas configuradas por meio de um portal só que é o seguinte, manos, foi descoberto, né, um novo bug em cima, né, dessa correção da Epic Games o pessoal da comunidade é tudo rato, tá ligado a galera descobre muito rápido as coisas e esse novo bug, né, eu testei e tá funcionando você pode conseguir muito, muito XP, tá tipo assim, manos, eu não vou mostrar o bug aqui nesse vídeo porque ele é passível, sim, né, de você ter a conta banida só que aquela coisa, né, geralmente bug de XP você não tem a conta banida, não tem penalizada geralmente é bug na partida, né, e tudo mais mas mesmo assim, né, eu não quero que a galera fique fazendo bug aqui através do meu vídeo achando que eu vou ensinar aqui a perder a conta, tá ligado então eu vou deixar, né, o link do vídeo do Orange Guy ele mesmo que fez de novo aí esse bug aqui na descrição do vídeo também, né, caso você queira ver como que se faz esse bug e é muito simples, tá, ele fala inglês na verdade ele nem fala, ele escreve inglês ali ao longo do vídeo só que você nem precisa ler, é só você fazer o que ele faz, né exatamente no vídeo, né, tudo certinho que você consegue fazer o bug e é muito simples, e você consegue muito, muito XP, tá como dá pra ver, eu mesmo, né, testei e funciona, dá pra conseguir aproximadamente 100 mil XP, né, como eu disse Epic Games deu uma adequada ali na quantidade de XP que você pode conseguir só que esse bug você consegue muito XP tipo, bem rápido, tá ligado então aproveita aí, né, você pode conseguir upar alguns níveis agora rapidinho, fazendo bug, né, como eu falei o link aí do vídeo do Orange Guy vai tá aqui na descrição como eu disse, é passível sim de banimento geralmente as contas, né, que fazem bug de XP não são banidas, mas isso pode acontecer então faça o bug aí por sua conta e risco, beleza? e uma coisa, mano, que tem muita gente comentando é sobre o nerf de certas armas, né, mudanças aí em certas armas tipo assim, né, todo mundo notou que agora no capítulo 3 mudou completamente a loot pool, né, mudou os rifles mudou a shotgun, mudou a sniper mudou tudo, né, uma mudança que sinceramente eu via necessária apesar de eu gostar muito aí das antigas armas essa é uma mudança que precisava no jogo, né elas já estavam desde o início aí, tipo o rifle padrão, né, e tudo mais então agora, né, a gente tem um loot pool totalmente diferente e como a loot pool, né, é totalmente nova é claro, né, que quando os itens chegaram eles não estavam completamente balanceados, né tipo, principalmente o rifle MK7, né um que a galera tá pedindo muito que seja nerfado, né, eu concordo o rifle tá muito bom ele tá muito delícia de usar, né, vão combinar mas tá muito poderoso, né isso não tem como negar então sim, né, esperem que na próxima atualização que possivelmente vai ser já na próxima semana muitas armas sejam modificadas algumas possivelmente vão ser nerfadas outras podem ser bufadas então, né, é uma mudança que não é culpa da Epic Games, né essa parada, porque são armas novas então, eles não tinham, né, como testar antes aí, tipo, pra saber se tava muito apelão ou não claro, né, que eles deram uma ajustada mas não, né, com a opinião da comunidade então agora, né, a gente tem que ter paciência já que a loot pool é completamente nova claro que agora no começo vai ficar um pouco desbalanceado certos itens, tá mas esperem já na próxima atualização aí, mudanças, né, em armas serem nerfadas bufadas e tudo mais mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha, então, né de personagens do Homem-Aranha sendo lançados no futuro aí da temporada aparentemente, né, o Duende Verde vai chegar, né que é um vilão aí que eu acho muito da hora a Mary Jane também, né, foi encontrada nos arquivos do NPC ou seja, possivelmente ela vai ser lançada também, né com certeza, se você gosta do Homem-Aranha né, são vazamentos muito da horas e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça também de participar da votação que eu falei no começo do vídeo primeiro link aqui da descrição, né para vocês escolherem as melhores skins aí do Paz de Batalha do capítulo 3 então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui!